A maior loja de moda feminina de Guarulhos sem nome é Vera Raster. E aí, gente, aqui o negócio tá um sucesso. Inclusive, cada um desses vestidos aqui é só 100 reais. Essa é a nova coleção Verão 2017 da Realiste, que tá uma lindeza. É você super fluida nesse verão, aquele tecido que combina, que vai deixar você bem vestida, super à vontade, claro, né, gente? Com preço desse tamaninho. E sabe quem é a estrela da Realiste pra esse Verão 2016, 2017 também? É nada, ninguém menos que Letícia Spiller. Dá uma olhada nesse modelo aqui, que lindo! Ele tá super bacana. Esse daqui, ó, tá ali no manequim pra gente poder experimentar. E tem esse outro aqui também, super lindo, pra você conferir. Ou seja, além do catálogo, você vai vê-los aqui pessoalmente, pode experimentar. E leva cada um deles pra casa por 100 reais apenas. Ainda falando de verão, porque aqui tem muita peça bacana, a gente vai ver também essas bermudas da Realiste, super bem estruturadas, de linho. Elas aqui caem super bem pro rap, pra esse verão incrível. E do 38 ao 54, gente, é muito bacana, só 70 reais. E aqui, já numa linha mais jovem pra você, minha amiga, que gosta dos detalhes, ó, costas de fora, essas listas super bacanas. Essa é a coleção da Natural, com renda, com essa cara de verão. Eu adoro uma cor. E aí a Natural tá arrebentando. É Vera Reicher, que tem muito metro quadrado de loja pra você aproveitar, ficar super bem vestido e arrasar nesse verão. A gente falou aqui, e lá em cima tem Vera Reicher Mix, que também tem preço bacana, excelentes oportunidades, que a gente vai conferir, claro. Vera Reicher Mix é pra você aproveitar. E tem muita novidade bacana, ó. Camisetas continuam a partir de 45. As polos você vai encontrar a partir de 60 reais. Tem muita bermuda bacana pra você também levar pra casa, aproveitar. E renovar o guarda-roupa pro verão, 60 reais também. Chegou regata, calça de sarja. E claro, né, a mulherada aqui, ó, vai fazer a festa, porque chegou muito calçado feminino. Muita sandália, muito brilho, todo metalizado, super tendência. E aí é pra você ficar incrível nesse verão, colocar os pés de fora e super arrasar. Lembrando que os preços aqui são imperdíveis. As sandálias você vai encontrar a partir de 45 reais. Então, gente, não perde a oportunidade, corre pra cá, aproveita pra renovar o guarda-roupa nesse final de ano, pagando muito pouco. Vera Reicher Mix e Vera Reicher, a loja mais completa de moda feminina, na São João da Aliança, número 79. Telefone pra mais informações, 24526441. Nesse final de ano, pagando muito pouco e ficando super incrível, é Vera Reicher, aproveita.